Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem e hoje eu vim aqui fazer um vídeo respondendo a tag, essa tag que todo mundo tá fazendo, que muitas pessoas pediram pra fazer aqui no canal, que eu fizesse, né? E eu estou aqui, né gente, porque o que vocês não pedem, né? Que eu não venha fazer. Então vamos lá. É a tag louca por batons. Eu copiei as questões, aí eu fiquei pensando um pouquinho lá no meu trabalho, qual seria, coloquei, mas aí eu cheguei aqui e acabei mudando algumas coisas, então tá bem real, tá gente? Esses batons aqui que eu selecionei tão uma tag assim bem real, tá? O que mais que eu tinha que falar? É isso, desculpa gente a demora, eu sei que, ó, faz um tempão que as pessoas estavam pedindo aqui no meu canal, mas é que eu tava com muito vídeo acumulado, eu tô com muito vídeo acumulado, vou acabar até colocando esse aqui primeiro, porque, enfim, né? Porque pediram, então, mas é que eu tenho muito vídeo acumulado, então eu tava querendo soltar alguns. Outra coisinha, esse look aqui que eu tô, look não, esse tutorial, sei lá, essa maquiagem que eu tô usando, eu fiz um vídeo, tá? De tutorial, e provavelmente ele vai tá saindo depois desse, tá? Esse aqui tá com mais urgência, então vamos lá. Primeira, quantos batons você tem na sua coleção? Eu tenho 34 batons, tá? Algumas pessoas podem achar que é pouco, é muito e tal, eu acho muito, tá? Eu acho muito, e, enfim, 34 é muito, né gente? Fala sério, é muito batom, mas tudo bem. Dois, com quantos anos você começou a usar? Gente, essa é uma pergunta muito difícil, porque assim, eu sempre me lembro, assim, tipo no banheiro, né, a gente tem um armarinho, e a minha mãe sempre deixava os batons dela lá, então às vezes eu ia, pegava, e ela não era dessas mães que, não, não pode, não sei o que, ela via e deixava eu usar e tal, mas ela, assim, sempre tinha o dela, eu usava o dela, mas a minha mãe comprar um batom pra mim, eu acho que, ó, demorou muito tempo, mas eu usar, desde pequenininha, gente, eu acho que desde os 8, 6 anos, eu me lembro, usando aqueles batons marrom, maranja, que minha mãe gosta desses tons, né? Então é mais ou menos isso, mas eu não me lembro, assim, exatamente, eu sou muito ruim, assim, com coisas passadas. Mas é isso, mais ou menos, novinha, assim, uns 8, 6 anos, sei lá, tudo bem. Três, um batom que você não vive sem. Um batom que eu não vou viver mais sem, que eu já tinha até me esquecido, gente, um pouquinho dele, eu tava dando uma olhada hoje, pra ver quais que iam entrar, e um batom que eu não vivo sem, ainda mais agora, que eu tô indo trabalhar e todo dia eu saio e eu coloco uma sombrinha iluminadora aqui e esfumo, com um marrom bem escurinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. E aí, esse nude, ó, então, um batom que eu não vivo sem é esse aqui. Peraí que eu já vou mostrar, aí eu mostro, ó, esse aqui, da Yes. Ele é o... 20, 21, 5, nome nude. E agora, onde é que eu vou fazer esses swatches? Eu faço aqui, eu faço aqui. Acho que melhor... Ai, não vou fazer aqui. Ó. É esse que eu tô usando. Que eu não vivo mais sem ele. Então, ó, eu pego essa sombra aqui e deixo o olho esfumado. E eu acho feio, tipo, fazer olho esfumado com mais boca colorida, sei lá, eu acho que fica muita coisa. Ó, esse marrom aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem escurão. E aí, agora eu vou começar a usar ele, porque, tipo, fica muito lindo. Eu acho muito lindo esfumado com um nude bem apagadinho. Ai, acho que não foi uma boa ideia eu fazer aqui, porque vai manchar minha blusa. Então, eu vou colocar minha blusa aqui pra cima. Quem sabe faz ao vivo. E ele, como vocês podem ver, ele é bem cremoso. Olha, ele é bem cremoso. E como minha boca tá toda ressecada por causa do remédio, então, eu não vivo mais sem esse batom. Não vivo sem, acho que é muito forte, né? Mas tudo bem. Quatro. Um batom para arrasar. Então, gente, foi muito difícil eu achar um batom pra eu arrasar. Um batom. Então, eu vou mostrar três batons que eu considero... Nossa, tipo, muito lindos, que deixa a boca muito linda, enfim. Então, primeiro, esse aqui, o 550 e Jump Pink. Eu nem sei se pode mostrar três, gente. Ah, sei lá, acho que quanto mais batom a gente vê, melhor. Esse aqui, ó, que ele é um rosa com fundo dourado. Que esse batom é perfeito arrasar. Pra arrasar. Depois, também tem o Coloss Matte 01 Rosa Chiclete. Meu. Esse aqui é... Ele é... Aquele é muito matte. Eu não tô podendo usar ele agora, porque minha boca tá toda ressecada. Mas olha a cor desse batom. Um olho preto esfumado com... Com rosa chiclete desse. Bastante iluminador. Nossa. Fala sério. E pra mim, esse aqui, eu acho que é o 509 Nascisos da NYX também. Ó. Não me fala sério. Olha esse rosa. Olha. Eu amo o cheiro dos batons da NYX. Todo mundo me acha doida por isso, mas eu gosto. Então, esses três batons são para arrasar. Eu não consegui escolher entre eles o melhor. Pra mim, essas três cores aqui, ó. São de arrasar, tá? Cinco. Qual foi o último batom que você comprou? O último batom que eu comprei foi esse aqui da Fenza. Que eu já até mostrei em outro vídeo. Que eu comprei ele sem querer. Porque eu ia comprar, ó. É meio parecido. Não. É bem diferente. Mas ele também fica um nude muito bonito no meu tom de pele. Tem um cheirinho meio forte. De flor. Mas não é um cheiro ruim, não. Mas é meio forte. Vem nessa embalagem toda bonitinha. E ele foi o último que eu comprei porque ele veio quebrado. E eu ia dar de presente. Só que ele veio quebrado. Aí eu acabei pegando pra mim. Então, foi o último que eu comprei. Mas foi um acidente. Um batom que se arrependeu de ter comprado. Um batom que eu me arrependo de ter comprado. Foi esse aqui da Copacabana. O Copacabana da Yes. Foi assim. Eu comprei aquele conjuntinho de nudes da Yes. Vem o Ibiza. E mais outros. Outros lá e tal. E vem o Copacabana. Só que ele é muito marrom. Ele não é um nude pra mim. Pra mim ele fica, tipo, marrom mesmo. E não fica bonito. Ó. Tá vendo? Ele é mais escuro. Ele é muito avermelhado. Ai, sei lá. Ele não fica muito bonito em mim. Então, eu me arrependo de ter comprado ele. Não me arrependo e tal. Porque eu vou acabar usando de qualquer jeito. Mas, se desse pra eu escolher. É que ele é uma cor meio muito terra. Sei lá. Não gostei muito. Sete. Qual o seu batom queridinho do momento? Ai, gente. Meu batom queridinho do momento. É esse aqui. É o Soft Matte Lip Cream. Gente, eu considero isso aqui um batom. Tá? Isso aqui não é gloss. Não é gloss. Eu considero isso aqui como um batom. Batom líquido. Tá? Mas você passa. Ele fica com uma textura de batom. Tá? E esse aqui é o meu queridinho do momento. É o Istambul. Eu já fiz review deles no canal e tal. Só que ele tava meio de lado. Esses dias eu peguei pra colocar ele. E eu relembrei quão lindo que ele é. Ai, tá difícil aqui de achar lugar pra... Ai. Ele é muito lindo. Ó. Ele é muito pigmentado. Olha como ele é pigmentado. Ele é muito pigmentado. Então esse aqui é o meu queridinho do momento. Tanto que eu não... Não tô nem querendo usar muito ele, sabe? Quando você fica com dó. Enfim. Tá bem queridinho mesmo. Qual o seu batom mais caro? E qual o seu batom mais barato? O batom mais caro... Gente... Vocês podem até ficar meio chocadas. Mas é um batom do Boticário. Tá? Não tem batons da MAC. Esse batom do Boticário foi mais caro que... Qualquer um que eu tenha da NITS. Tá? E assim... Ele... Hidrata e tal. Ele deve ter até vitamina E. A embalagem é linda, né gente? Fala sério. Mas ele tá entre as opções aqui de mais caro e o que eu me arrependi. Porque... Ó, vou mostrar pra vocês. Vou fazer swatch aqui dele, ó. Ó. Tá vendo? Quase não sai cor. Ele é um blózinho. Ó. Olha. Ó. Tá vendo? Olha a diferença do Narciso pra ele. E eu paguei super caro. Eu paguei tipo uns 50 reais nesse botão. E nossa, não sai cor nenhuma. Tipo, fica um blózinho. Coisa que qualquer bló de 2 reais faz. Sabe? Mas enfim... Esse aqui é o Bad Nude. Enfim. Esse aqui foi o mais caro. E o mais baratinho foi esse aqui. Eu já tive mais baratinhos, mas eu já acabei com eles. Mas no momento, o mais baratinho que eu tenho, que eu me lembro assim... Foi esse aqui da Dylos. Tá? Ó. Ele é... Ai, a Dylos não coloca nome em nada. Não tem nome, tá? Mas esse coral, ele é meio nude. Peraí. Não, ele não é nem um pouco nude. Esquece o que eu falei. Ele é bem cremosinho também. Olha só que cor linda. Ele é quase um neon, né? Ele é bem... Bem vivo. Faz um tempo... Ai, meu Deus. Faz um tempo também que eu não uso ele. Tá vendo? É nota cheião. Depois que eu acabar com alguns, eu começo a usar ele. Tá? Eu juro. Eu juro não também. Um batom desejo do momento. Gente, vocês podem querer me espancar, mas eu não tenho nenhum batom desejo do momento. Eu estou nessa fase de não comprar nada, então... Eu não tenho batom desejo do momento. Ah, pra falar a verdade, eu tenho. Qualquer um que hidrate bastante a boca, que você use de noite, sabe? Antes de dormir, tipo um Bepantol. Um balmo de Bepantol, mas é balmo, não é batom. Esquece. Então não tem nenhum, não. Não tem, gente. Não tem. Dez. Você gosta, ama ou é viciada por batons? Eu era viciada por batons, tá? Se essa pergunta fosse feita, sei lá, um ano e meio atrás, eu era viciada em batons. Eu vi um batom, queria comprar água pra comprar. Mas agora, eu amo batons, tá? Eu amo os batons que eu tenho e amo usar os que eu tenho, enfim. Então eu amo batons. Amo batons, tá? Beleza. E 11? Já tá acabando, já acabou, uau. Mande um beijo para uma pessoa especial e diga qual batom combina com essa pessoa. E qual te faz lembrar ela? Alguma coisa assim, gente, é que essa 11 ficou meio confusa. Mas é pra eu pegar um batom que me lembre alguém, ou então que eu queira dizer que combina com essa pessoa, enfim. Então o batom que eu vou escolher é esse aqui, da Essencial. Ele é a cor Sonho Lilás. Não vai aparecer. Mostrar aqui a beleza desse batom. Vou até colocar aqui especial. Ó, tá vendo? Que eu amo esse batom. Ele é muito lindo, ó. Tá vendo? Ele tá até bem usadinho. E esse batom aqui, eu vou mandar um beijo, tá? Um beijo com essa cor aqui, ó. Pra todas as meninas que são inscritas no meu canal. Todas as meninas que veem meus vídeos, que comentam. Que, ai, sabe, sempre me dão apoio, me dão sempre palavras de carinho, de incentivo, de motivação. Então, esse batom aqui me lembra vocês, tá? E dizer que vocês são muito especiais pra mim, tá? Vocês que me dão esse super apoio, tá? E dizer também que eu acho que vocês super combinam com esse batom. Sabe por quê? Porque ele é lindo. E vocês são lindas, tá? Muito obrigada mesmo, tá, gente? Por ter... Estar comigo até aqui, até agora. O canal, graças a Deus, tá crescendo. Vocês estão ajudando bastante. E... É isso. Eu só tenho a agradecer, tá? Espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui, ó, os meus batons, né? Essa tag aí, vocês tanto queriam que eu respondesse. Eu amei responder, foi muito legal, tá? Então, um beijão. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.